E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu estou aqui pra falar pra vocês que eu vi o trailer do filme, não, filme não, do jogo Mortal Kombat 1, o reboot. Vocês pensaram que vai ter o Mortal Kombat 12? As pessoas chamam esse reboot de Mortal Kombat 11, quer dizer, 12, de Mortal Kombat... As pessoas chamam o reboot de Mortal Kombat 1, de Mortal Kombat 12, e eu descobri que o Liu Kang fez um fatality naqueles caras, e até tem confirmação que é jogatina em equipe, sabe como do Mortal Kombat 9? Tem uma jogatina que você usa seu personagem, você escolhe seu personagem e outro personagem pra te ajudar nessa luta. E eu ouvi também alguns rumores que o Pacificador e o Capitão Pátria vão estar lá no jogo, também para... E também o Shang Tsung vai estar lá. Por isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do que eu tinha falado. Até lá, hasta la vista, baby.